Hoje eu estou com os três celulares considerado custo-benefício entre R$ 1.000 a R$ 1.200. Estou falando do Infinix Note 11 Pro, Redmi 10C e Poco M4 Pro 5G. Mas aí você talvez pode pensar, Elisão, quais são as diferenças que temos entre esses três aparelhos? Qual de fato é o melhor? Qual é o pior? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, trazendo as características de cada um e assim ajudar você a fazer uma escolha inteligente. Então, bora lá! Independente dos três modelos que você escolha, saiba que temos links na descrição onde você consegue comprar em fornecedores confiáveis, seja comprando aqui no Brasil ou importando pela AliExpress. E eu quero aqui começar falando sobre o design de cada aparelho. Temos algumas características que vale a pena aqui ser mencionadas. A primeira entre elas é que os três aparelhos são fosco, ou seja, eles não pegam muito reflexo. Perceba que no Infinix Note 11 Pro, que entre os três é o que é mais fosco, o reflexo praticamente não aparece, com exceção um pouco da parte onde estão as lentes das câmeras. É interessante também dizer que os três, eles praticamente não pegam a marca de dedo, ela é bem imperceptível e o Infinix Note 11 Pro não pega mesmo, absolutamente nada. Falando em relação aos componentes, aqui no Infinix Note 11 Pro, na sua parte lateral, nós temos o botão Power de ligar e desligar o aparelho, onde também está presente a sua impressão digital. No outro lado, nós temos os slots de chips de operadora, onde nós temos dois espaços para chips de operadora e um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. A mesma coisa ocorre com o Poco M4 Pro 5G. A sua impressão digital também é no botão Power de ligar e desligar o aparelho. Na outra lateral, nós temos os slots também de chip de operadora, onde temos apenas dois espaços, ou dois chips de operadora, ou um chip de operadora e o outro para o cartão de memória microSD. Já o Redmi 10C é o diferentão entre os três aparelhos, porque a sua impressão digital vem na parte traseira. Temos na lateral também o seu botão Power e no outro lado, a parte dos slots de chips de operadora. A diferença também aqui no Redmi 10C é que ele tem sim dois espaços também exclusivos para chip de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Muito bem, agora vamos começar falando sobre a tela, que também faz parte do design, mas tem algumas características interessantes para falar sobre cada um dos modelos. Uma coisa que é bem legal, que independente dos três modelos que você escolha, saiba que o tamanho que nós temos de tela aqui presente é maior do que a maioria dos celulares presentes no mercado. O Redmi 10C tem uma tela de 6.71 polegadas. Já o Poco M4 Pro 5G tem uma tela de 6.6 polegadas. E o Infinix Note 11 Pro é o que mais se destaca em tela, porque a sua tela é de 6.95 polegadas. É realmente uma tela gigante. Mas não é só o tamanho de tela que diferencia dos aparelhos, não. Nós também temos a questão da resolução, né, da qualidade de imagem de tela dos três aparelhos. E aqui vem uma diferença mais em relação ao Redmi 10C do que os outros dois aparelhos. O Redmi 10C, ele tem uma tela aqui HD+. Enquanto o Poco M4 Pro 5G e o próprio Infinix Note 11 Pro tem uma tela na resolução Full HD+. Ele dizia o que isso significa. Significa que a tela do Redmi 10C ela é ruim? Não, você vai conseguir enxergar normalmente nela, vai conseguir ver os seus vídeos, mexer nas redes sociais, utilizar o aparelho sem problema nenhum. Mas a qualidade da imagem dela é inferior comparado aos outros dois aparelhos. O lado bom, que você não precisa se preocupar, é que o tipo de tela presente entre os três aparelhos é do tipo IPS LCD. Mas não acabou por aí a diferença da tela entre eles, não. Porque aqui no Redmi 10C nós temos uma velocidade de tela de 60 Hz. O Poco M4 Pro 5G, ele tem uma tela na velocidade de 90 Hz. E aqui no Infinix Note 11 Pro, que é o grande destaque, tem uma tela de 120 Hz. E o que isso significa, Eliseu? Isso significa que a experiência que você vai ter ao deslizar, ao até estiver jogando ou vendo um vídeo, aqui no Infinix Note 11 Pro vai ser diferente entre os outros dois modelos. E nessa faixa de preço, é muito difícil você encontrar um celular que consiga trazer essa velocidade tão boa como aqui o Infinix Note 11 Pro. Agora eu quero falar daquele ponto que se você é aquele cara que gosta de jogar com o celular, tem que ficar prestando atenção pra fazer realmente a escolha mais inteligente pra você. Então vamos falar agora sobre os processadores. Aqui o Redmi 10C, ele vem com o Snapdragon 680, um processador que faz um trabalho legal, mas pensando em jogo, entre os três é o que está mais inferior. Aqui o Infinix Note 11 Pro, ele tem presente o Helio G96 da MediaTek, que faz um trabalhinho legal. E o Poco M4 Pro 5G, ele vem com o Dimensity 810, que entre os três é o processador mais poderoso. Só que também é importante falar sobre a memória RAM disponível entre eles. O Redmi 10C e o Poco M4 Pro 5G, eles têm as versões de 64 GB de armazenamento e as versões de 128 GB de armazenamento. Só que no Redmi 10C, ambos vêm com 4 GB de memória RAM. Já o Poco M4 Pro 5G, a versão de 128, você também consegue comprar com 6 GB de memória RAM. Mas o Infinix Note 11 Pro, ele só tem uma versão, que é de 128 GB, e ele é um grande destaque em memória RAM. Por quê? Temos aqui presente 8 GB de memória RAM, e para completar, nós temos uma funcionalidade presente nos três aparelhos, sim, mas com grande destaque realmente no Infinix Note 11 Pro, que é pegar parte do armazenamento interno e transformar em memória RAM. O Infinix Note 11 Pro, ele dá a possibilidade de colocar mais 5 GB de memória RAM. É bastante coisa, na minha opinião, porque fica um total de 13 GB presente. O Poco M4 Pro 5G e o Redmi 10C, dá a possibilidade de mais 2 GB. Então, o Infinix Note 11 Pro, mais uma vez, se destacando entre os três. Só para você ter uma noção, no meu teste de benchmark, o Redmi 10C deu a pontuação de 246.577 pontos, enquanto o Infinix Note 11 Pro deu a pontuação de 346.875 pontos, uma pontuação bem maior comparado ao Redmi 10C. Já o Poco M4 Pro 5G, com o seu Dimensity 810, deu a pontuação de 357.696 pontos. Então, sim, ele acaba sendo um pouquinho melhor que o Infinix Note 11 Pro. E isso eu já fiz adicionando a funcionalidade de mais 5 GB de RAM aqui no Infinix e mais 2 GB de RAM no Poco M4 Pro, consequentemente, também mais 2 GB aqui no Redmi 10C. Agora, sobre o sistema operacional presente neles. Todos vêm de fábrica com Android 11, só que o Poco M4 Pro 5G, ele vem na MIUI 12.5, né? Só que o Redmi 10C, ele utiliza a MIUI 13 já de fábrica, é um pouco mais atualizado. E o Infinix Note 11 Pro também utiliza o Android 11, mas não tem o sistema operacional da MIUI. Agora, eu quero falar aqui sobre as câmeras. Eu vou trazer um comparativo das câmeras entre os três, então fica ligado no canal. Já até faz o seguinte, se inscreve e deixa o sininho de notificações ativado, porque assim você não perde os conteúdos que eu vou trazer aqui para ajudar você a fazer uma compra inteligente. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E vamos agora realmente falar sobre as câmeras. Aqui no Infinix Note 11 Pro, nós temos três lentes de câmeras na parte traseira, sendo grande destaque para a sua câmera principal, onde nós temos aqui 64 MP. Logo em seguida, nós temos uma segunda câmera de 13 MP, onde nós temos a possibilidade, como informa, aqui na traseira do celular, de tirar foto com um zoom de até 30 vezes, né? Uma aproximação 30 vezes maior de zoom, algo bem legal. E a sua outra lente de câmera, ela é para você tirar aquela foto no modo retrato, né? No modo desfoque. Já aqui no Redmi 10C, nós temos também limitações em relação à câmera, porque nós temos a câmera principal de 50 MP, que é um destaque pela proposta do aparelho, pelo preço que ele está presente. E a outra também é a sua lente de câmera para o modo desfoque. Já aqui o Poco M4 Pro 5G, se formos falar em relação à quantidade de câmeras presente, acaba sendo semelhante ao Redmi 10C, porque nós temos apenas duas lentes de câmera. Só que nós temos a câmera principal e temos aqui presente também a sua câmera grande-angular, onde você assim consegue tirar foto num formato mais distante. Já partindo aqui para a câmera frontal, nós temos uma diferença grande entre os três aparelhos. O Redmi 10C, ele tem a câmera frontal com apenas 5 MP presente, enquanto o Poco M4 Pro 5G, a sua câmera frontal é de 16 MP. Já aqui no Infinix Note 11 Pro, nós temos uma câmera frontal de 20 MP. E para completar, nós temos LED na frontal aqui no Infinix Note 11 Pro, e os outros dois aparelhos nós não temos isso. Deixa eu ativar aqui para mostrar para você. Olha só, LEDzinha presente no Infinix Note 11 Pro. Agora vamos falar sobre a tecnologia presente entre eles. O Poco M4 Pro 5G tem a tecnologia 5G presente, enquanto os outros dois tem apenas a tecnologia 4G. Agora vamos falar sobre a bateria e velocidade de carregamento dos três aparelhos. Aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos uma bateria de 5.000 mAh, Redmi 10C também, e o Infinix Note 11 Pro também. Ah, Elis, eu estou para aqui todo esse suspense, mas temos aqui um destaque para esses dois aqui. Tanto Poco como o Infinix tem a possibilidade de carregamento rápido de 33 watts de potência. Já o Redmi 10C é o formato normal de 15 watts. Agora um ponto importante também para falar, se você for uma daquelas pessoas que tem facilidade de deixar o celular cair no chão, é a questão da proteção que temos presente nos aparelhos. Aqui no Poco M4 Pro 5G e também no Infinix Note 11 Pro, nós temos presente o Gorilla Glass 3 aqui nos aparelhos. Se você não sabe o que que vem ser isso, é uma lente, uma película protetora que é colocada entre o celular para ajudar tanto a evitar arranhões e também quando ocorrer quedas acidentais, que o celular não seja danificado. É claro que no geral, a gente sabe que muitas vezes o celular quando ele cai no chão, ele acaba sendo danificado, porém, ter essa proteção ajuda a isso não acontecer. Então fica até esperto, porque o Redmi 10C entre os três aparelhos é o único que não tem nenhuma proteção de Gorilla Glass presente. E você talvez também tenha pensando, poxa Elis, eu estava falando sobre a questão da estrutura, do design lá no início do vídeo, mas não falou sobre a relação do som. Sim, eu realmente separei o momento de agora para explicar para você as diferenças. O Redmi 10C e o Infinix Note 11 Pro, ambos têm a saída de som mono. E o que isso significa? Significa que os dois aparelhos têm apenas um local para a saída de som, que é nessa parte de baixo aqui. Já o Poco M4 Pro 5G, ele é diferente, ele tem um som estéreo. Isso significa que ele tem a saída de som na parte de baixo e também na parte de cima. Então em relação ao som, o Poco M4 Pro 5G acaba sendo destaque. Eliseu, mas e a qualidade sonora? A qualidade sonora em si, eu também achei que o Poco M4 Pro 5G, ele acaba ficando superior ao Redmi 10C e também um pouco ao Infinix Note 11 Pro. E o preço, Eliseu? O Redmi 10C você consegue encontrar na casa de 700 a 800, a versão de 64 e a versão com 128 como essa, que eu tenho em mãos, entre 800 a 900 reais. O Poco M4 Pro 5G, a versão de 64, ele já está aí mais ou menos na casa dos 800 a 900 reais e a de 128, entre 1.000 a 1.100 reais você consegue encontrar ele e o Infinix Note 11 Pro na casa dos 800 reais, já a versão de 128 e 8 gigabytes de memória RAM. O que é legal também de se falar em relação às câmeras, é que ambos gravam em até Full HD, sendo o Redmi 10C e o Infinix Note 11 Pro a 30 fps, enquanto o Poco M4 Pro 5G grava em até 60 fps. Beleza, Eliseu, e agora qual dos três você me indicaria em comprar? Eu diria que depende. Se você está procurando realmente um preço mais baixo, o mais indicado é o Redmi 10C. Ele vai te atender, tem uma tela grande, você vai conseguir tirar fotos aceitáveis e ainda arriscar um joguinho ou outro. O Poco M4 Pro 5G também é um baita celular que ainda vai ajudar você a jogo, porque entre os três ele é o melhor para você jogar. Ele é o que tem a menor tela, embora a tela seja grande. Mas também é o mais caro entre os três modelos. O Infinix Note 11 Pro, na minha opinião, é que vai juntar os dois e ainda a questão da câmera, porque entre os três eu gostei mais das fotos com o Infinix Note 11 Pro, sem contar também com esse destaque que ele tem a LED na frontal. Então, na minha opinião, o Infinix Note 11 Pro é o mais indicado se você está procurando preço baixo, bom para jogos, tela grande, e ainda a proteção Gorilla Glass que também temos presente nele, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí aquele like e eu te vejo no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.